Música Agora com essa galerinha maravilhosa, meninas lindas, aqui eu tô com a... Maria Eduarda Maria A Evelyn Cristina Ana Clara E Eduarda Karina Fala pra mim, animadas pro desfile, a expectativa, o coraçãozinho como está? Acelerado Bem animada Por vocês, farão um excelente desfile, parabéns, vocês estão lindas Obrigada Tô aqui com esses dois alunos especiais, eu tô aqui com o... Rafael Ferreira Barros Rafael, vai fazer um belíssimo desfile? Vai? Vou E aqui eu tô com o... Arthur Arthur, vai dar o seu melhor, vai fazer um desfile maravilhoso, vai representar o seu colégio? Sim Parabéns, um excelente desfile pra vocês Maria, I wanna, I wanna, make everything okay, don't trust me, believe me, you have to run away What you expect me to do, push you away when we're both feeling blue, no lights can help with what you're going through, some things can change but you know it won't Tô aqui com a mamãe aqui, tô aqui com a Camila, Camila vem trazer o pequeno pra desfilar, primeiro desfile escolar dele, oi Fala oi, 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 Camila, qual a expectativa pro desfile? Ah, as melhores possíveis, vai arrasar com o seu bebê, vou, vou ter que desfilar com ele Maria, I wanna, make everything okay, don't trust me, forgive me, you have to find a way Maria, I wanna, make everything okay, don't trust me, believe me, you have to run away E aqui ao meu lado, eu tô com o Rafael Montechiari, Rafael, veio participar, veio prestigiar esse desfile que é tradição aqui na cidade de Macuco? Desculpa, eu não entendi Veio participar, veio prestigiar esse desfile tão especial que é tradição aqui na cidade de Macuco? Ah, claro, vim, pô, minha mara, minha filha vai desfilar aí, a Maria Flor, a gente tá esperando aqui, só clicando, tirando foto da galera e desse espetáculo, né? Um bom desfile pra você, boa curtição pra você E tem uma galera que não poderia ficar de fora, eu tô aqui com o professor Marcelo, ele que vai estar, Marcelo, não é isso? Marcelo, Marcelo Marcelo, veio trazer o grupo Flor de P pra prestigiar, participar do desfile escolar? Isso, com muito orgulho que a gente participa desse desfile, muito orgulho Veio trazer essa turminha que eu sei que eles não faltam em nenhum evento, sempre presente Nenhum evento, estamos muito animados Um bom desfile pra vocês, Marcelo Muito obrigado então, pra todos Música Música Tchau, tchau Liars are all the same It's never better when Mistakes are made again You know we're not the same Hurting will break the chains It's never better when Mistakes are made again It's never better when It's never better when It's never better when It's never better when A evolução Do our ensino That, thank you, is Bem sucedido Na cidade Ensina Bastante As crianças And it's very important A gente A gente Esse Apoio A As 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 Crianças Desde De Pequenininha Até crescer, porque o apoio é tudo na nossa vida, né? Se a gente tiver um apoio a gente vai bem então assim, eu não posso deixar de prestigiar minha princesa nesse dia tão especial né? E relembrar o nosso tempo de colégio também. Exatamente, a gente relembra o nosso tempo a saudade que dá é muito gostosa, muito bom muito bom Nossa, essa pessoa muito especial, Hugo Carvalho secretário de esporte da cidade do município de Macuco que tá aqui prestigiando e apoiando também esses desfiles escolar, não é isso que é isso? É, a gente como de tradição, os projetos esportivos também desfilam nessas festividades São João Batista esse ano poderia ser diferente a gente vem trazendo todas as modalidades pra rua que o esporte oferece, a nossa população basquete, vôlei futebol, hidroginástica natação, entre outras esportes também que a gente apoia no município, como a capoeira enfim, né? uma diversidade de esporte quem quer fazer esporte no nosso município pode escolher não pode ficar de fora nada tem que ficar de fora, né? É é bom a gente abrir, abranger mais atividades possível, né? porque às vezes as pessoas não se adaptam a um tipo de esporte mas tem oportunidade de conhecer outros tipos de esporte não só o futebol o futebol é uma paixão brasileira mas a gente tem que aderir a outros esportes e dar oportunidade a outros jovens também que gostam de outros esportes mas você sabe que eu não vou as pessoas não se adaptam mas a gente tem que ir você deve ter a forma maria eu quero tudo fazer tudo, ok? não me confia me pergunte você deve ter a forma Transcrição e Legendas por Quintena Coelho